E a homenagem de hoje não poderia ser mais justa, fiel e emocionante. Esse homem foi visto, ouvido, aplaudido de pé pelo mundo inteiro, numa época em que ele ditava tendências de moda e de comportamento. O cantor e ator americano foi eleito o melhor cantor do século XX, devido ao seu enorme alcance vocal, que o destacava dentre todos os outros cantores populares. A ousadia das danças, a extravagância no estilo, fizeram dele um ícone, que ganhou a singela alcunha de O Rei do Rock. Foi ele quem, um dos que introduziu o Rockabilly, fundindo com maestria o Country e o Rhythm and Blues, o R&B. Sucesso, por exemplo, como Hound Dog, que a gente estava ouvindo a introdução no começo, Love Me Tender, Jailhouse Rock, It's Now or Never, Surrender, Suspicious Mind, Kiss Me Quick, Bridge Over Traveled Water, mais pra cá. Blue Suede Shoes, que eu adoro. Eles estouraram e ficariam, é claro, pra eternidade. Então, aquelas calças, boca de cílio, foi a última imagem que a gente teve dele, muito brilho, costeletas, um gingado fora do normal. Os palcos mundiais jamais seriam os mesmos e a música idem. É por isso que hoje repetimos em alto e bom tom, Elvis não morreu. Então vale lembrar que ele é o artista solo detentor do maior número de hits nas paradas mundiais. E também é o maior recordista mundial em vendas de discos em todos os tempos. Ele tem uma marca simples. Mais de um bilhão e meio de discos vendidos em todo o planeta. É claro que ele estaria no hall das nossas estrelas inesquecíveis. E vai ser lembrado agora com a ajuda de um bonitão que já é nosso parceiro, que mantém viva a paixão a seu ídolo, cantando com voz poderosa e uma afinação impecável. O nome dele é, meu querido amigo, vocês sabem, para mim é o number one dos covers. Élder Moreira. O nome dele é, meu querido amigo, vocês sabem, para mim é o número uno dos covers. O nome dele é, meu querido amigo, vocês sabem, para mim, para mim é o número uno dos covers. O nome dele é, meu querido amigo, vocês sabem, para mim é o número uno dos covers. O nome dele é, meu querido amigo, vocês sabem, para mim é o número uno dos covers. O nome dele é, meu querido amigo, vocês sabem, para mim é o número uno dos covers. O nome dele é, meu querido amigo, vocês sabem, para mim é o número uno dos covers. O nome dele é, meu querido amigo, vocês sabem, para mim é o número uno dos covers. O nome dele é, meu querido amigo, vocês sabem, para mim é o número uno dos covers. O nome dele é, meu querido amigo, vocês sabem, para mim é o número uno dos covers. Wait for me Wait for me Wait for me Wait for me Eu vou dar um beijo no meu amigo aí porque, Helder, você está insuportável. O que você está cantando, meu irmão? Maravilha, maravilha. Estar com você mais uma vez. Obrigado. Obrigado. Está boa, como é que você está? Tudo bem, meu amor? Que coisa, rapaz. Essa versão é uma versão produzida por nós mesmos, uma releitura musical, que é o que nós apresentamos. Uma releitura musical do Elvis, um tributo a Elvis Presley. Espetacular. Não tem intérprete como esse cara, olha, que canta. Insuportável. E mais, ainda faz palestras. A palestra é um sucesso. É uma palestra chamada motivacional, chamada lições corporativas de Elvis Presley, mas com informações técnicas na área de vendas. Vou falar PNL, vou falar sobre segurança, saúde, programação neurolinguística. Tudo é falado sobre esse trabalho corporativo. Eu quero saber do espetáculo novo que você está fazendo também. Esse é maravilhoso. São 16 bailarinos no palco, com mais a banda fazendo performances em cima do palco também. Imagens maravilhosas aqui retratadas e produzidas em alta definição também. Não é insuportável, meu amigo? É. Agora, eu queria apresentar a vocês, vocês conhecem o outro lado dessa história toda? Porque é ele quem vai nos ajudar a conhecer algumas questões sobre o respeitado e aclamado cantor que mudou a atitude comportamental do mundo no século XX. Ele é um exímio pesquisador sobre Elvis Presley. E está conosco aqui, nosso parceiro também, Laerte Machado. Boa noite. Mas está bom, meu irmão? Tudo bom? Está lindo isso aqui. Beleza. Vamos conversar sobre Elvis agora. Vamos lá. Laerte, meu velho. O Elvis teve uma infância difícil, nós que gostamos dele, acompanhamos, sabemos disso. Ele veio de uma família muito pobre. Você acredita que essas dificuldades, na verdade, o motivaram a tentar uma vida diferente? Como é que surgiu essa vontade de cantar? Então, Rony, o que que acontece? A gente fala que o Elvis teve uma vida muito pobre, eu acho que é até passar um plano. O Elvis teve uma vida miserável, chega a ser miserável. Com o Elvis perto dos três anos de idade, o pai dele foi preso, né? Onde a mãe dele teve várias dificuldades, o pai dele foi preso por um cheque sem fundo. Lá nos Estados Unidos, eles faziam isso. E o que que acontece? Se fizesse aqui, não ia ter cadeia pra caber. Nunca ia ter cadeia. Verdade. O que que acontece, Rony? Eu acho que o Elvis sempre teve aquele talento... Ele sempre foi muito influenciado pela música gospel. Né? Assim, a gente sempre falou sobre isso. A música gospel do Elvis foi uma grande influência. E o fato de ele estar morando em túpulo, ter convívio com o Richmond Blues, o country, e isso motivou ele ter essa vontade de querer estourar. Na verdade, assim, a gente sempre diz que o Elvis, é... Ele falou, ah, fui gravar meu primeiro disco pra dar de presente de aniversário pra minha mãe, mas a mãe dele fazia aniversário meses depois. Então, na verdade, ele queria ver como a voz dele ficaria num vinil, né? Quer dizer que That's Right Mama não tem nada a ver com o presente? Não tem nada a ver. Na verdade, ele foi de curiosidade pra dizer, deixa eu ver como a minha voz fica num vinil. That's Right Mama! Que coisa boa! Muito bom! Adoro aquilo ali, adoro! Que ainda é tão R&B quanto Rockabilly, é uma mistura mesmo aquilo ali, né? Aí foi a grande sacada do Elvis. Foi pegar o R&B dos negros e o som dos brancos, juntar isso, né? E aí o branco se sentia à vontade de poder ouvir a música dos negros. Porque, ah, né? O branco tá cantando. E nos Estados Unidos tínhamos muito problema de racismo e tal. Foi a grande sacada do Elvis, né? Exatamente. Bom, você falou agora da música gospel e da influência, né? Que a música gospel teve na vida do Elvis, né? Pra formação do que seria, na verdade, o rei do Rock and Roll. Nós temos aqui um vídeo que dizem ter sido o primeiro videoclipe da história. Eu não sei se é verdade isso ou não, que foi uma produção mesmo, não é? Que antigamente os cantores cantavam nos palcos das televisões ou mesmo fora disso. Eram filmados e aquilo era passado. Agora, produção mesmo de uma música, a primeira que se sabe é Jailhouse Rock. Eu acho que nós temos aí. Não temos, crianças? Se temos, vamos ver um pedacinho. Se temos, vamos ver um pedacinho. Um vingado. Um vingado, né? It's ok. É. Um vingado. Um vingado. Um vingado. Entrevado. Um vingado. Um vingado, né? Olha, estou sabendo, Leste, que eles vão agora, chama-se colorizar. Colorizar. Colorizar, né? Através do computador, esse vídeo que é o Daryl House Rock, que na verdade você vê, é o rock da cadeia. Todo mundo vestido de presidiário dentro de uma cadeia. E foi, dizem que tenha sido esse talvez o primeiro videoclip da história da música, né? Agora, uma coisa, Leste, que me parece pertinente falar agora é o seguinte, o Elvis, ele sempre foi, de certa forma, muito humilde com os fãs. Ele atendia todo mundo, permitia que os fãs fizessem parte da vida dele, que, aliás, eu acho que é o que todo aquele que escolhe essa atividade tem que fazer. Que é horrível, você vê aqui no Brasil. Então, o que tem de gente com síndrome de Deus, sabe, é terrível. E mais, tem uns com síndrome de professor de Deus, que é pior ainda. Ele não era assim. Ele tinha uma relação muito boa com o público dele, mas com a imprensa não era tão boa assim. Eu me lembro que descascavam o pau mesmo no começo da carreira dele, o que criticavam esse cara, a ponta de nós aqui no Brasil. A gente tem até uma certa resistência em dizer que gostava, porque os formadores de opinião arrebentavam com ele. Por que isso? Bom, deixa eu falar primeiro a relação do Elvis com os fãs, Rony. Se hoje, assim, depois que eu li muito a respeito de Elvis, vi muito a respeito de Elvis, eu acho que se um dos motivos, tirando o grande talento que ele tinha, um dos grandes motivos que hoje o Elvis é lembrado é por causa desse carinho que ele tinha com os fãs durante a carreira dele. E isso veio se perpetuando até hoje, entendeu? Passando de pai pra filho, assim, é uma história rapidinha. Depois, em 68, depois que o Elvis parou de filmar e voltou a fazer shows, você imaginou Elvis Presley na porta da casa dele, atendendo fãs pra perguntar se eles tinham gostado do especial de televisão? Você gostou? Você gostou do especial? O que você achou? Você acha que tem que mudar alguma coisa? Esse é um relacionamento, não é nem de ídolo pra fã, é de amigo. É verdade. Né? Isso é um relacionamento, é um respeito demais com os fãs, né? O Elvis fazia questão que os lugares onde ele fosse cantar, as acomodações fossem confortáveis, ele falava, pagou pra ver meu show, eu quero que seja confortável. Claro, claro, claro. E agora a relação com a imprensa, vem desde os começos dos anos 50, né, Rony? Quando ele teve aquele problema do Elvis, de pelvis, da censura. Você viu a performance do cara, o rebolado dele, aquela coisa que todos nós garotos da época adorávamos. Você gostava, né? Nossa, eu tinha 10 anos de idade, ele disse que não ia gostar daquilo, 11 anos, que maravilha. E aí por causa disso a relação dele nunca foi boa, entendeu? Assim, em 1972 ele deu uma entrevista coletiva numa escola Garda e assim, ele mais brincava, ele se divertia com tudo aquilo do que levava aquilo a sério. E era legal porque ele estava bem no meio da Guerra do Vietnã e ele falava assim, é, o que você acha sobre a Guerra do Vietnã? Ele falou, eu sou um artista, eu não prefiro não me intrometer nesse assunto. Claro, claro. Bonitão, gostaria que você agora fizesse a performance com esta banda toda gigantesca no palco. O Hélder trouxe a banda dele e é tudo absolutamente ao vivo. O Hélder ainda está sofrendo muito, o Marquinhos, eu vi que sofrendo aqui, mas o som vai ser de quebrar. Vamos ouvir mais uma? Um clássico para vocês. Um clássico para vocês. Um clássico para vocês. Um clássico para vocês. Olha que legal, Chuck Berry, Johnny Bigood, quebrou tudo. Bom, agora de novo contigo, em que momento você acha que o Elvis deixou de ser simplesmente Elvis Presley e passou a ser o rei do rock? Eu considero, você conhece o Ed Sullivan, o apresentador americano do Ed Sullivan Show, né? O Elvis fez uma apresentação no Ed Sullivan, no final dos anos 50, 56. Eu acho que a partir dali, ele foi mostrado para os Estados Unidos inteiros. O Ed Sullivan é o famoso apresentador que falou que o Elvis só podia ser filmado da cintura para cima. Me lembro disso. Me lembro disso? Eu acho que a partir dali, acho que o jovem se identificou muito com o Elvis, com seu topete, sua costeleta, seu blazer preto, sua camisa cor-de-rosa, seu sapato bicolor. Falou, não, ali era uma... Tanto que eu sei que você é um grande fã dos Beatles, o Paul McCartney nem fala. Que assim, quando eu vi o Elvis no Ed Sullivan, eu falei, é isso que eu quero. Então, eu acho que a partir do Ed Sullivan Show é realmente que o Elvis se transformou no rei do rock'n'roll. É isso aí. Ó, eu vou mostrar uma coisa ali, volto já, não saia, me espere, que eu... É um recado rápido, depois tem um breakzinho mais rápido ainda, nós temos muito o que conversar.